Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar o outro pelo meu corpo, tá? Um pouquinho depois de dois meses que eu tenho bebê, tá bom gente? Eu postei umas fotos ontem, gente, mostrando como eram minhas fotos de anúncio, tá bom? Mas assim, fotos decentes, né? Porque eu tinha fotos também sensual, fotos sem roupa. Mas como o YouTube não pode mostrar que, inclusive, eu postei ontem, né? Aí tô com restrição de idade. Então, algumas pessoas quando confirmam lá que tem mais de 18 anos, tá podendo ver minhas fotos. Então, eu quero mostrar um pouquinho aqui. Eu sei que esse vídeo não vai ser barrado também, mas vamos lá, né? Eu tenho que mostrar porque é a evolução, né gente, da minha vida, né? Do bebê, depois que eu tive o bebê, já mostrei vários vídeos do meu corpo na gravidez, pós-parto, né? E aí agora eu tô fazendo isso. Ó, eu tô com uma calcinha assim, grande, porque eu tô usando ainda assim, pra ajeitar um pouquinho, né? Porque tá muito, eu tô muito fobuchuda, ó. É, o bebê já tem dois meses, né? Eu não posso mostrar muito porque eu tenho medo do YouTube não deixar, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho, ó. Olha só como eu... Eu acho assim que eu tô mudando bastante já, porque eu tô muito magra. Eu tô magra demais, gente, eu tô magra demais. Eu tinha uma calça comprida que eu usava, ela ficava apertada em mim. Quando foi onde eu fui usar, ela não deu mais. Eu acho que cabia duas de mim nela, eu me senti o seu madruga nela. Olha só, né? Vou virar de costa um pouquinho, tá bom? Ó, eu tô me sentindo bastante magra, bastante magra mesmo. Eu vesti essa calcinha pra não ter que ficar muito sensual, né? Porque o YouTube não... o YouTube barra. E eu tô cheia de vídeo aí que tava monetizado e o YouTube tirou a monetização, porque eu falo besteira, eu acho. Eu vou começar a ajeitar, porque senão, né, se eu quiser ganhar alguma coisa aqui. Assim, eu não sei, eu fui lá, postei os vídeos, tudo, coloquei a monetização. Quando eu fui olhar depois, tava lá a monetização tirada. Então, eu não sei o que tá acontecendo, porque... Eu acho que é porque quando a gente posta uma vez, a gente foi editar o vídeo depois, ajeitar a letra, alguma coisinha que o vídeo já tiver lá no YouTube. Quando volta, que bota pra salvar o vídeo, ele já não dá mais a monetização. Eu acho que é isso que aconteceu. Mas é isso aí, gente. Assim, né, mostrando um pouco como eu tô, né, dois meses após o parto do bebê. E... É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, né, foi um pouquinho só, não foi tão, tão longo, né. Só pra mostrar como eu tô, meu peito continua um pouco maior, como vocês estão podendo ver, porque a água do leite, né. Só por isso, só por isso mesmo, porque quando ele tá sem o leite, ele tá... Ele tá lá embaixo. Então é isso, espero que tenham gostado, tá bom, meus amores, do vídeo, tá bom? Beijo! Tchau, tchau.